Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine Mugen, lembrando que Mugen é pra ser jogado no PC, não funciona na Raspberry Pi e dizem por aí que tem um esquema no Android, tá? Mas eu não jogo no Android, meu celular é Android, mas eu não jogo lá, não gosto de jogar no celular, então não tenho a menor ideia de como é que funciona isso, sugiro vocês pesquisarem na internet. Bom, desta vez o game é Street Fighter Xtreme 2020, um jogo que foi lançado agora recentemente e foi o seu próprio criador, na verdade é uma compilação, ele não é rigorosamente o criador de tudo isso aqui, mas ele fez essa compilação e foi ele mesmo que me mandou, tem nome aí da galera na descrição do vídeo, certo? Agora sim, vamos lá, partiu, gameplay! E olha aí a tela de seleção de personagens, ela é bem bacana, né? Eu sinceramente gostei, eu achei que o desenho dos personagens está bem bonito, está bem legal, tem até a possibilidade de colocar outros personagens, né? Tá vendo que tem um monte de quadradinho ali com uma espécie de cadeado? Pois é, então dá pra você colocar mais personagens aí, criar espaços com novos personagens, mas bora lá fazer aqui no mesmo padrão de sempre, vou escolher um personagem, mas é claro que farei uma edição no vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! E aí This battle is about to explode! E aí 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 opções do jogo, exatamente pra evitar problemas com direitos autorais porque as músicas, infelizmente, elas são famosas, né, e aí eu tive problema, eu subi o vídeo uma vez, deu problema com direitos autorais, aí eu tive que editar eu tive que regravar, na verdade tirando todas as músicas pra não dar problema, mas fiquem tranquilos que sim tem música de fundo aí nas batalhas tá, nas lutas, fiquem tranquilos em relação a isso, mas um ponto positivo é que os cenários são em HD, pelo menos a maioria deles, e tem alguns bem bonitos, viu, alguns que eu nunca nem tinha visto no Mugen, e estão marcando presença aqui no game, eu sinceramente achei bem legal acho que é válido você baixar e jogar, pelo menos testar o jogo a trilha sonora, como eu falei pra vocês é bem legal, só que são músicas famosas então eu não tenho como mostrar aqui pra vocês, e a dificuldade está relativamente bem equilibrada alguns personagens são mais apelativos, outros nem tanto, mas isso é um mal de toda a compilação, né geralmente compilação não é digamos, 100% padronizado é muito difícil encontrar um Mugen 100% padronizado na verdade e aqui não é por aí, né é uma compilação, então tem lá seu ponto positivo, que é a mistureba, vários personagens e tal, e tem lá seus pontos negativos que não é padronizado, então fiquem com isso na cabeça, mesmo assim na boa, dá pra jogar, dá pra você se divertir, dá pra curtir aí com os amigos, o game aceita modo tag system, ou seja, dá pra trocar de personagens durante a luta eu farei algumas lutas aí nesse sentido então, tá bem legal, acho que sim vale a pena o download pra você curtir sozinho ou mesmo com seus amigos bem legal mesmo vale destacar também que na descrição do vídeo tem o link do blog do canal, e é exatamente lá no blog do canal onde vocês fazem o download lembrando que não sou eu quem faz o upload, tudo que vocês encontram aqui no canal, e consequentemente encontram o download lá no blog, é o que eu encontro na internet, então se eventualmente ficar offline amanhã, já era por isso eu recomendo pra vocês baixarem o quanto antes, beleza? bom, agora sim, por hoje é só se eu esquecer de falar alguma coisa eu deixarei a informação na descrição do vídeo, e eu vou ficando por aqui quem sabe aí eu ganho like e não é inscrição de vocês um grande abraço a todos muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo e é lis! a a ao que você gostou? eu e preciso eu vou começar exactly eu vou começar Hopefully Tet Tchau, tchau, tchau. 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 Yogua 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 Kaka-te-Koi! This battle is about to explode! Oh! Shou-Ryu-Ken! Adon-Ken! Adon-Ken! O que é isso? 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 O que é isso?